Pocosão! Opa família, tudo sagaz com vocês meus queridos, aqui quem fala com vocês é o Ethan e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo galera E no vídeo de hoje família eu trago pra vocês mais um Adam, beleza? O Adam de hoje que eu vou tá trazendo pra vocês mano, é de como tá colocando identificador de blocos aqui no seu mind Não é exatamente isso mano, na verdade eu nem sei o nome velho Mas enfim, é um mod que ele é basicamente igual aquele do PC velho, que fica aparecendo as informações dos blocos Fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou tá mostrando pra vocês basicamente do que que se trata esse Adam aqui, tranquilo? Mas enfim mano, sem mais enrolação, peço que também você deixe o seu like aí, beleza? Porque vai tá ajudando demais mano, se inscreve no canal e o download vai tá aí na descrição Pra você tá baixando caso você queira, beleza? Então é isso, sem mais enrolação meu querido, vamo pro vídeo velho Mano, mas antes de começar velho, se você quer saber como faz essa dancinha aqui velho, muito doida velho Deixa aí nos comentários que eu vou tá trazendo um vídeo ainda hoje pra vocês Comenta aí se você quer velho, que eu vou tá ensinando pra vocês como fazer essa dancinha aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, vamo nessa! Bom família, pra começar aqui eu vou tá mostrando pra vocês o que que se trata desse Adam aqui, beleza? Como vocês podem ver eu vou tá mirando no chão E vai tá aparecendo aqui já o identificador velho Já vai tá falando aqui que é o do Minecraft, beleza? E é o bloco de grama mano, como vocês podem ver Eu acho que vocês já entenderam basicamente do que que se trata esse Adam aqui velho Muitos youtubers do Minecraft já vai usar ele, beleza? E tá muito interessante, esse Adam foi lançado hoje, beleza? E eu creio que nesse Adam aqui ele vai tá falando o nome de todos os blocos praticamente, beleza? Vou tá mirando na graminha aqui ó Olha só, como vocês podem ver aparece aqui todo o comando aqui, o código na verdade né Da planta, olha só, fica muito massa velho Deixa eu tá mirando num animal aqui pra ver velho Aqui ó galera, já meio que já mostra a vida dele aqui velho Quando a gente bate também, acaba meio que mudando mano Isso é muito bom galera, porque a gente não vê isso aqui todos os dias velho Então, vamo tá entrando aqui numa caverna pra gente tá vendo se funciona aqui em outros blocos velho Deixa eu tá mirando aqui na pedra velho Vamo tá mirando aqui e ver se funciona Olha isso aqui velho, stone Deixa eu ver essa daqui velho, ó Diorito mano, aparentemente tá tudo certinho velho Então aparentemente o mod também funciona, beleza? Bom, eu acho que ele é basicamente, ele só adiciona isso mesmo Ele só dá essa possibilidade aí velho Se caso você queira deixar também parecendo Java aí velho Esse Adam aqui é essencial pra você mano É um vídeo muito básico aí beleza Pra você que tá procurando isso aqui E é um Adam novo velho Saiu hoje e eu vim trazer pra vocês aqui velho Quentinho esse vídeo pra vocês Porque o Adam acabou de sair aí, beleza? Mas olha só que interessante mano Fica muito da hora velho Posso tá mirando aqui Deixa eu tá mirando na galinha aí Pra gente ver velho Como é que fica aqui velho Ó, olha isso aqui que massa galera Tem aqui o código da galinha Que é Minecraft.tiken, beleza? A gente pode tá atacando ela aqui ó Quatro vezes aqui e ela vai tá morrendo Olha só velho Muito doido isso aqui mano Mas é basicamente isso aqui galera Que esse Adam vai tá adicionando Beleza? É a interfacezinha aqui que vai tá Meio que é... Indicando qual é o bloco aqui Que você tá mirando, beleza? De acordo aqui com o xzinho Que fica aqui na sua tela velho Olha só, tem até aranha aqui Muito da hora Esse Adam aqui Se você quiser usar aí, beleza? Download vai tá aí na descrição Meu querido E é isso, tranquilo? Mas bom família Eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Foi um vídeo muito curto aí Muito básico Só pra trazer o download pra vocês mano Basicamente é isso Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Lembrando que se você gosta de Adam Se inscreve aí no canal Porque eu sempre trago Esse tipo de conteúdo aqui, beleza? E se vocês quiserem outro vídeo hoje mano Que é ensinando a fazer essa dancinha Meu Deus, o zumbi aqui velho Peraí, sai, sai Se vocês quiserem um vídeo Que eu ensine a fazer essa dancinha aqui no Minecraft Nossa, ele corre muito rápido velho Deixa eu tá saindo daqui velho Se vocês quiserem que eu ensine a fazer Essa dancinha aqui mano Comenta aí que eu vou tá trazendo um vídeo ainda hoje Beleza? Que é basicamente um Adam também Então comenta aí se você quer o download Dessa dancinha aqui velho Pra você tá adicionando aí No seu jogo, beleza? Basicamente é isso Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Retando o mundo dos mods Estou indo lá de volta pra casa agora Fazendo uma dancinha Então é isso Falou E até o próximo vídeo família Fui E aí E aí Devil E aí E aí E aí